Se tem uma coisa que o Cachorro Quente da Tia Sônia e Mirassol não tem, é limite no sabor e no recheio. Todas as opções são feitas com ingredientes selecionados, seguindo a receita única e exclusiva que só a Tia Sônia tem. Desde os tradicionais carne, frango e misto, até os especiais com cheddar, bacon, catupiry e barbecue. Todos são deliciosos, pensadinhos e irresistíveis. Venha visitar a unidade aqui no centro ou peça pelo próprio aplicativo Delivery e ganhe cupom de desconto. Obrigado.